As pessoas que aqui estão livres, liderados Pessoas que estão aqui neste momento E eu quero convidar a ler Como é que a gente está na missão aqui com vocês Amém? Eu vou mais atrás, sabe? Eu vou cantar essa missão pra vocês E eu espero que o Espírito Santo nesta noite Esteja visitando o seu mar Aleluia Que o Espírito Santo esteja movendo Em teu favor nesta noite Fazendo algo sobrenatural acontecendo neste momento Onde vocês estiverem Não sei Na Bahia, nos Estados Unidos, no Japão Talvez em tantos lugares Eu quero dar pra você que está aí Nos Estados Unidos da América ou Blue Night Pra que você tenha uma noite Ameuçoada Pra que você tenha uma noite ímpar Na presença de Deus Talvez você é um brasileiro que está aí Querendo voltar Mas não encontra força Mas eu quero dizer que Deus está com dor e vai fazer Que milagre acontece na tua vida E se você está desiludido por alguma situação Vencerá sobre ti O Espírito Santo E o poder altíssimo te envolverá Amor, amor e de céu Teu alma viverá Teu Espírito em todo pará E no Teu corpo duro, o corpo se fará Tua alma liberará Teu Espírito retornará E no Teu corpo duro, o corpo se fará Será sobre Ti o Espírito Santo E o poder altíssimo Te cooperará Será sobre Ti o Espírito Santo E o poder altíssimo Te cooperará O poder altíssimo Te cooperará O poder altíssimo Te cooperará E no Teu corpo duro, o corpo se fará O poder altíssimo Te cooperará O poder altíssimo Te cooperará E no Teu corpo duro, o corpo se fará O poder altíssimo Te cooperará 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 Te cooperará O poder altíssimo Te cooperará O poder altíssimo Te cooperará